Música Graças a Deus amados, amém? Que possamos ter um dia abençoado, amém? Na presença do Senhor não há lugar melhor, amém? Glória a Deus, Senhor nós te louvamos, nós te agradecemos Pai por esse período Por cada vida de cada criança, cada adolescente, cada júnior que estava aqui nesse altar Nós te rendemos graças nessa manhã Porque tu és maravilhoso, tu és poderoso Tu és conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz Nós declaramos a Deus que nós teremos um tempo Senhor de liberdade do teu espírito Que a nossa mente seja totalmente cativa a Deus, a tua obediência Deus eu quero declarar Senhor, que a sua palavra ela é poder Ela é poder para os que crerem E nós estamos aqui nessa manhã porque nós cremos no Senhor E nós queremos trazer a existência Senhor, aquilo que talvez os nossos olhos não viu Mas no nosso espírito, no nosso coração nós cremos a Deus Em muitas coisas que o Senhor tem prometido a nós E essa manhã é uma manhã que nós queremos tomar posse No mundo espiritual daquilo que o Senhor ainda vai fazer sobre nós Nós te louvamos, nós te agradecemos a ti toda honra, toda glória e todo louvor Amém? Filipenses 2,9 diz Porque Deus o exaltou soberanamente Ele deu um nome Ele deu um nome Que é acima de todo nome Para que ao nome de Jesus Se dobre todo o joelho dos que estão nos céus Na terra e debaixo da terra E toda língua Irmãos Toda língua Toda língua Toda língua Confesse Que Jesus Cristo Que Jesus Cristo Que Jesus Cristo É o Senhor Para a glória De Deus Pai O Todo Poderoso Amém? Nós servimos um Deus poderoso, irmão Amém? Você crê nisso? Amém Glória a Deus Eu falei sobre fundamentos da fé Domingo passado E eu vou concluir essa palavra hoje Eu queria só recapitular Você que não estava aqui Domingo passado A nossa base está lá em Mateus 7,24 E Hebreus 11,1 Quando o Senhor diz a passagem que fala sobre construir uma casa sobre a rocha E eu falava sobre que rocha é fundamento É alicerce E se você e eu não pudermos construir Ou termos uma vida ministerial Uma vida espiritual Construída em Cristo Que é o nosso alicerce Que é o nosso fundamento Certamente A hora que vier uma chuva A hora que vier uma tempestade A nossa casa Ela vai desmoronar Porque ela não foi construída em fundamentos Eu falei que esse prédio aqui Ele é o pastor O nosso apóstolo disse que Ele tinha em média Uma cem pessoas Ou um pouco mais Quando ele construiu esse prédio Só que ele não visava somente cem pessoas Eu creio que no coração e no espírito dele Já havia um desejo De que Deus ia agregar mais pessoas a este lugar Por isso Ele fez uma boa fundação Para que hoje pudéssemos ter um prédio Para quinhentas pessoas Ou seja, irmãos Nós não podemos pensar somente hoje Nós temos que pensar naquilo que Deus pode fazer No amanhã nas nossas vidas Só que para isso Nós temos que estar fundamentados na palavra A palavra de Deus é o fundamento Jesus é o fundamento A palavra é o nosso fundamento E nós temos que andar nessa palavra Andar nesse fundamento Porque que muitas pessoas Elas não bebem Elas não fumam Elas não fazem segundo o que os olhos acham que é errado Elas não fazem nada disso Mas também elas não prosperam no mundo espiritual Elas não prosperam na saúde Elas não prosperam em muitas coisas Por quê? Porque você pode ser bonito Você pode ter carro Você pode ter uma boa profissão Você pode ter uma boa faculdade Só que se você não tiver no fundamento Se você não tiver um alicerce Que é o que a palavra nos diz Você é uma pessoa que quando vier um vento Quando vier uma enfermidade Quando vier um problema Você vai desmoronar Por quê? Porque você não está fundamentado na palavra Amém? Aquele que está fundamentado na palavra, irmãos Pode ser qualquer coisa Até a morte A fé dela é inabalável Amém? E eu falava sobre que fé Fé A falta de fé é pecado Eu disse isso na última ministração Mostrei para vocês na Bíblia Que fé é certeza, não é dúvida Está na Bíblia Eu falei o versículo da Bíblia Quem crê confessa Paulo diz Eu crie por isso falei Está na palavra Eu falei sobre tudo isso Quem crê tem atitude de fé Essa, irmãos É a que a menos nós temos E a que mais nós precisávamos ter Atitude de fé Quem crê tem atitude Atitude de fé Irmão Quando você toma uma atitude O Senhor se encarrega a fazer o papel dele Como? Criar o milagre para você Quando você tem uma atitude de fé Porque só tem atitude de fé Quem crê Você nunca vai ver ninguém clamando Jesus Se ela não crê que Jesus pode curá-la Isso na Bíblia De Gênesis, Apocalipse Você vai ver Pessoas que clamavam por Cristo Por Deus Eles eram respondidos Por quê? Porque eles acreditavam Clame a mim Clame a mim Quem diz isso? Deus Clame a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas Grandes, irmão Não são pequenas Coisas grandes E o que mais? E firmes Que tu não sabes Então, irmãos Quem clama É porque sabe Que Deus pode responder O cego Bartimeu Ele clamava Porque ele sabia Que Deus podia Que Jesus podia Responder a ele É por isso que ele clamava É por isso que Quando eu e você Temos fé Ninguém nos para Porque alguém pode dizer Assim, ó Fala com que ele cale Fala com que ele cale Mas ele não vai calar Porque a convicção Que ele tem dentro dele Daquilo que Jesus pode fazer Nada pode parar ele O que eu quero dizer Para você nessa manhã É que se você tiver Uma convicção No teu espírito Daquilo que Deus é Para você Daquilo que Deus Representa para mim Para você Porque nessa manhã Nada vai te parar Nada vai nos parar Nada vai nos parar Nada vai nos parar Nem a morte Nem a morte Nem a morte Nem a morte Nada vai nos parar Aleluia Oh glória Nada vai nos parar Nada Se eu e você Tivemos convicção Do Deus Que nós servimos De quem nós somos Em Deus Amém Eu disse também Fé não é fingimento Está lá em Tiago Fé não é fingimento A Bíblia diz também Que fé não é desejo Nós não podemos andar Por sentimentos Nós temos que andar Por fé E fé é a certeza É a certeza Amém Eu falei também Que a fé Ela existe a natural E a sobrenatural Qual que é a fé natural Se eu disser assim Marcelo Desliga ali o ventilador A hora que ele virar o botão Eu creio que vai desligar o ventilador Isso é uma fé natural É uma fé A fé natural É a fé que você vai Para o ponto de ônibus E acredita que o ônibus Vai passar Agora qual que é a fé Sobrenatural Hoje Você vai para o ponto de ônibus Só que os ônibus Estão em greve Mas você crê Que você vai chegar no destino Não importa se é de ônibus Se é de carro Se é de avião Se é de helicóptero Ou se é arrebatado Mas que Deus vai te levar Deus vai te levar Isso é uma fé sobrenatural E nós estamos andando Na fé natural Oramos Se Deus quiser Será que essa é a oração Pastor? Eu nunca vi Ninguém orava Jesus dizendo Se o meu pai quiser te curar Não Se creres Sabe o que falta para mim Para você? Eu vou te confrontar Nessa manhã Vamos mudar Nossa oração Se for a vontade Do Senhor Irmão Deus tem vontade De curar ou não tem? Deus tem os seus propósitos Agora atribuir A minha falta de fé A Deus Está errado Se Deus quiser Em nome de Jesus Virou uma bagunça A palavra Ela só é Vivida E ela é realizada Para aquele que crê E confessa O que está na palavra Quando eu for orar Por um enfermo Eu tenho que orar E falar com a enfermidade Crendo Pedindo a Deus Em nome De Jesus Não é isso apóstolo Que nós temos aprendido Então Eu não tenho que dizer Se Deus quiser Se Deus tiver Não irmãos Vamos mudar Nosso vocabulário Vamos mudar A nossa confissão Senhor em nome de Jesus Essa enfermidade Com todo respeito Esta enfermidade Que está na vida Do meu amado irmão Eu declaro sobre você Sai em nome de Jesus E ela tem que sair irmão Porque é Porque é Colocarão as mãos Sobre os enfermos E os Irmão Então não é Se Deus quiser É se eu crer E se você crer Deus vai fazer Acabou É irmãos E assim Deixa eu dizer agora Para você Não conheço ninguém Que anda em fé Que é normal Não conheço Eu não conheço ninguém Que anda em fé Que é normal Não conheço ninguém Eu não conheço ninguém Que anda em fé Que é normal Então deixa eu dizer Uma coisa para você Se você quiser encontrar Uma pessoa normal Ela certamente Será normal Ela não será anormal Sabe por que irmãos? Porque é uma pessoa normal Ela não crê no sobrenatural de Deus Mas uma pessoa Que não é dessa terra Uma pessoa Que está aqui Como passageira Ela vai andar Pelas coisas do céu E muitas vezes Ela vai ser taxada Como louca Ela vai ser tirada Como louca Vão rir da cara dela Mas Deus vai operar Os milagres Porque a palavra Do Senhor É a verdade Glória a Deus Oh glória Aleluia Sim Não somos normais Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz em Efésios Capítulo 4 Capítulo 5 Diz assim Eu estava ali no banco Não tinha nada a ver Com a palavra Mas Deus saltou Esse versículo No meu espírito Efésios capítulo 4 Não Capítulo 5 Versículo 26 Diz para santificar Vamos lá Vai no versículo 25 Vós maridos Amai vossas mulheres Como também Cristo Amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela Versículo 26 Para santificar Purificando com A lavagem da água Pela palavra Para se apresentar A si mesmo Igreja derrotada Igreja destruída É isso irmãos Que a Bíblia está dizendo Igreja o que? Deixa eu dizer uma coisa Para você A igreja gloriosa Anda na glória de Deus A igreja gloriosa Anda na glória de Deus Anda debaixo da glória de Deus Anda debaixo da glória de Deus Aleluia E vou dizer mais Ela diz assim Diz assim a palavra do Senhor Para se apresentar a si mesmo Como igreja gloriosa Igreja que anda nas virtudes Igreja que anda no poder de Deus Sem mácula E sem ruga Irmãos Deixa eu te dizer uma coisa Para você ter ruga Não é pecado Mas te atrapalha Quem aqui tem coragem De levantar a mão Quem tem ruga aqui E tem coragem de levantar a mão Tem alguém aqui Que tem ruga E tem coragem de levantar a mão Eu vou levantar também Porque talvez Eu tenho né Agora deixa eu dizer uma coisa Para você Ruga Física É uma coisa Agora ruga É espiritual Sabe o que ele está querendo dizer Olha não tenha traços De uma igreja velha Uma igreja cansada Uma igreja envelhecida Uma igreja abatida Ah pastor Quer dizer que eu tenho ruga Eu sou assim Irmãos Paulo disse Olha o meu homem exterior Pode estar corrompido Corrompido não Fala é Pode estar o que? Ainda que se corrompa Pronto eu falei certo O espírito é bom demais Ainda que esteja corrompido O meu homem exterior Mas o meu homem exterior Meu homem exterior Isso aqui irmão Mas o meu homem interior Ele permanece Ali a cada dia Se renovando Se renovando Se renovando Se renovando Sabe o que Paulo está querendo dizer? Olha eu não tenho ruga espiritual Sabe por que? Eu renovo o meu entendimento Quando eu chego nas igrejas Eu prego aquilo que é a palavra Eu prego o poder de Deus Eu não vou com palavras de sabedoria humana Mas eu vou com demonstração de poder Demonstração de poder Demonstração de poder Sabe por que irmãos? Porque Paulo se preocupava em renovar o entendimento Entender o ambiente que ele estava E trazer a palavra Segundo as escrituras Segundo aquilo que ele recebia da parte do Senhor Sabe o que eu quero dizer para você irmãos? Quantos de nós? Estamos cansados espiritualmente Abatidos espiritualmente Envelhecidos espiritualmente E vou dizer uma coisa para você hoje Acabam aqui Deus nos tomava nesse lugar irmãos Tinha dia que não tinha palavra Mas o poder de Deus Mas o poder de Deus era intenso nesse lugar A glória de Deus era intensa nesse lugar O mover de Deus era intenso nesse lugar E aí o Espírito Santo fala para mim Ricardo Eu não vou fazer do mesmo jeito Porque eu sou um Deus de renovo Eu vou fazer diferente Talvez coisas que vocês nunca viveram Eu vou começar a fazer no meio de vós Só que vocês tem que crer nisso Vocês tem que dar lugar a mim Vocês tem que dar lugar ao meu Espírito Me glorifica Me exalta Me glorifica Me exalta Porque eu vou estar no meio de vós Glória 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 a Deus Irmãos Eu não estou Por favor entenda Existe algo no meu Espírito nessa manhã Pastor Visseu Existe algo no meu Espírito nessa manhã Existe uma convicção Do que Deus tem para mim E para a tua vida nessa manhã Existe Pastor Nilo Uma convicção Daquilo que Deus tem Nessa manhã Deus sabe o desejo do teu coração Deus sabe o desejo do teu coração A vida tem que ser A vida tem que ser A vida tem que ser Todas as coisas que vai ser Todas as coisas que vai ser Todas as coisas que vai ser Irmãos Quando Deus Ele Ele pega o homem Para poder Testar o homem Não é porque ele quer ver o homem sofrer Presta atenção Ele quer que o homem seja forjado Para algo maior Pastor Sérgio Ele quer que o homem seja forjado Preparado Para algo maior Imagine você chegando na sua casa Orando pelos enfermos Eles serem curados Imagine você chegando na rua Orando pelos enfermos Eles serem curados Imagine você chegando na tua casa Sentar na mesa Sentar na mesa para almoçar E o Espírito está presente E mover naquela mesa ali Algo espiritual Não físico Imagine irmão Sabe o que eu quero dizer para você? Eu e você Virei convosco todos os dias Até a consumação do século O que eu quero dizer para você? O Senhor está conosco nessa manhã O Senhor está conosco nessa manhã O Senhor está com você nessa manhã O Senhor está conosco nessa manhã O Senhor está contigo nessa manhã O Senhor está conosco nessa manhã Ele está passeando no meio da sua igreja No meio dos seus exércitos Isso, isso Deixa Deus fazer aquilo que você não pode Deixa Deus fazer aquilo que você não pode Deixa Deus fazer aquilo que você não pode Glória Glória Honra Ao Senhor dos exércitos Ele, toda honra, toda glória Ele é o dono de tudo De todas as coisas É, pastorzão Põe o pé naquele lugar lá O problema não é as trevas É a ausência de luz Eu nunca vi Jesus chegar num lugar onde Ha, ha, ha Ha, ha, ha Aonde as coisas não acontecem Olha, tem um endemoniado lá que ninguém segura ele Ha, é Então vamos ver o que vai acontecer O que vem fazer antes do tempo Ha, ha Deus não chega antes nem depois Ele chega no tempo certo E se ele tiver que fazer na minha Na tua vida Ele vai fazer Talvez aquele demônio Ele disse isso porque ele não queria Que ele tivesse ido Mas o tempo do Senhor Chegou pra aquele homem Ele foi liberto E a Bíblia diz, irmãos Que ele saltava e pulava E ele glorificava a Deus Sabe por quê? Ele foi liberto Eu acho que eu e você Precisamos glorificar mais a Deus Pelaquilo que ele fez na minha Na tua vida Nós precisamos exaltar mais ao Senhor Pelaquilo que ele fez na minha Na sua vida Aleluia Glória a Deus Nós somos liberto Resgatado pelo Cordeiro de Deus Aleluia Fé, irmão Fé Nós temos que andar nisso Nós temos que andar nisso Oh Nós temos que andar nisso Ivan Vamos parar de ficar olhando a vida dos outros Dos outros pastores Dos outros ministérios Vamos olhar para o nosso Aquilo que Deus tem pra mim Pra tua vida Deus tem uma história pra mim Uma história pra você Oh Trocai Se você entendeu O que Deus está fazendo nesse lugar Você não vai sair daqui Da mesma maneira que você entrou Porque o Espírito do Senhor Está sobre nós Ele está sobre mim Ele está sobre você nessa manhã Ele está movendo as suas águas Nesse lugar Aleluia Eu posso ver pelos olhos da fé Ah Glória a Deus Glória a Deus Eu posso ver pelos olhos da fé Se você crer O que Deus está começando a fazer Na sua vida agora Nesse momento É pela fé, irmãos Ah, pastor Não estou sentindo nada Glorifica o Senhor Que você vai ver O que Deus vai fazer No seu interior É Glória a Deus 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 Aleluia Glória, glória, glória Glória a Jesus Aleluia, aleluia, aleluia É Oh, aleluia Glória ao Senhor Glória ao Senhor Glória ao Senhor Jesus Irmãos O trono é dEle A glória é dEle O poder é dEle Amém Amém Tudo é dEle Para Ele A palavra é dEle Tudo é dEle Aleluia Eu sou dEle E você é dEle Nós somos dEle Sem mácula Sem ruga Irmãos Vamos renovar O nosso entendimento Vamos renovar Aquilo que Deus tem Para mim Para a tua vida Deus tem o melhor Deixa eu dizer para você Manda esse cansaço espiritual Embora Manda esse cansaço espiritual Embora Manda esse cansaço Espiritual Embora Se levanta Se levanta Do seu lugar espiritual Nessa manhã Você que não ora mais Começa a abrir a sua boca Deus quer ouvir a sua oração Irmãos Ele não precisa dela Mas Ele quer ouvir você Para te responder Ele quer ouvir você Para te responder Ele não precisa da tua oração Mas Ele quer ouvir você Ele quer ouvir as tuas orações Para te responder Para responder a você Aquilo que está no teu coração No teu espírito Deixa eu dizer uma coisa para você Seu evangelho é tomada a força Se você não for Se você não for valente Muitas coisas espirituais Você não vai alcançar No reino de Deus É irmãos O culto é dele Esse tempo é dele Tudo é dele Tudo é para ele Por ele São todas as coisas Deus é soberano Ele é soberano irmãos Ele é soberano Soberano Ruga Vamos mandar embora toda ruga Todo cansaço espiritual Toda velhice espiritual Eu estou feliz irmão Estou alegre no meu espírito Romanos 14 e 17 Diz que o reino de Deus Não é comida nem bebida Mas é justiça Paz e alegria Alegria no espírito Amém? Eu estou alegre no espírito Eu estou alegre Daquilo que Deus vai fazer Sobre mim Sobre você no espírito Eu estou feliz Eu estou alegre Pelo que Deus vai fazer No espírito Ele vai fazer muito mais Apóstolo Ele já fez Ele já fez Amém? Ele vai fazer muito mais Muito mais A Bíblia diz Efésios 3,20 Aquele que é poderoso Para fazer Abundantemente 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 O que? Tudo Muito o que? Muito mais Diga muito mais Muito mais Muito mais Daquilo que eu peço Ou que eu peço Segundo o poder Que opera em mim E em você Amém? Há um poder sobre nós Há um poder sobre nós Há um poder do espírito Sobre nós Oh, aleluia Um poder de ressurreição Pastor Nilo É um poder de ressurreição Irmãos Oh, aleluia É um poder da ressurreição É um poder da ressurreição É um poder Vocês não estão entendendo Irmãos Aí aquilo que ainda Esteja morto Ainda que a árvore Esteja morta A Bíblia diz Que ao cheiro das águas Ao cheiro das águas Ao cheiro das águas Irmão Água não tem cheiro A física Porque a espiritual Ela exala o perfume de Cristo Ao cheiro das águas Até aquilo que está morto Pode viver de novo Amém? 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 Irmãos Deixa o espírito fazer algo Em você Nessa manhã Deixa o espírito fazer algo Em você Nessa manhã Eu consigo ver coisas Eu consigo ver coisas espirituais aqui Grandiosas irmão Deus tem coisas grandiosas Você precisa crer nisso Você precisa crer nisso Léo Aleluia 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 Segunda Coríntios 4,16 Por isso não desfaleçamos Mas ainda que o nosso homem Exterior se corrompa O interior contudo Se renova de dia em dia Porque a vossa leve e momentânea tribulação Produz para nós Um peso eterno de glória Muito excelente Não atentando nós Nas coisas que se veem Mas nas que são Nas que não se veem Porque as que se veem São temporais E as que se não veem São eternas Não desfaleça irmão Não desanime Se teu espírito santo Nesta manhã Falar contigo Não desanime Por tudo que você já viu A tua esperança Coloca no Senhor Nesta manhã Você tem que crer Muitas vezes eu não posso crer por você Mas você pode crer por você Muitas vezes eu consigo crer Até por você Mas tem coisas Que só você pode fazer Se abra Para o que Deus tem Para a tua vida Deus te trouxe aqui Para você ouvir tudo isso Amém? A unção de Deus está aqui Nesta manhã Irmãos A unção de Deus Está aqui Nesta manhã A unção de Deus Está aqui Nesta manhã Para te curar Para te ressuscitar Espiritualmente A unção de Deus Está aqui Nesta manhã A unção de Deus Está aqui Nesta manhã Responda A presença De Deus Responda A presença A manifestação Do Espírito Responda 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 a presença do Espírito A manifestação do Espírito Creia, é pela fé Napoleão É pela fé É pela fé Pastor, eu não estou sentindo nada Irmãos, creia Creia porque o Evangelho não é sentimento, é fé Mas o Espírito Santo vai colocar alguns desejos Alguns desejos no teu Espírito A alegria do Senhor está sobre nós Nessa manhã Pelo Espírito do Senhor Pelo Espírito do Senhor Pelo Espírito do Senhor Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus Ah Deus Deus, eu pedi tanto ao Senhor Que eu não pudesse nem pregar nessa manhã Deus, eu sei que Tu és bom Tu és misericordioso Que Tu és juízo e justiça O Teu trono, a base do Teu trono, Senhor É juízo e justiça E eu sei, Senhor Que a justiça do Senhor está sobre nós Nessa manhã A glória do Senhor está sobre nós Nessa manhã A glória do Senhor está sobre nós Nessa manhã Se abra ao que Deus quer fazer Dentro de você Nessa manhã Deixa o Espírito Santo falar com você Nessa manhã Você não pode andar numa fé natural Irmãos Nós temos que andar na fé sobrenatural Nós somos chamados para andar numa fé sobrenatural Numa fé sobrenatural Deus quer nos fazer caminhar numa fé sobrenatural Deus vai fazer, irmão Queira você ou não Deus vai fazer Eu quero ver que Deus vai fazer, irmãos Deus vai fazer Deus já começou a fazer Deus já começou a fazer Deus já começou a fazer nessa manhã Deus começou nessa manhã A fazer algumas coisas aqui É Nós não seremos mais os mesmos A partir de hoje A partir de agora Esse lugar não será mais o mesmo Deus já começou a fazer algo nesse lugar É Pela fé, irmãos Eu consigo ver pela fé É pelos olhos espirituais É, irmãos A gente tem que começar a sair mais vezes Na hora que não tiver Ônibus Que tiver todo mundo de greve E começar a viver o sobrenatural O natural é fácil, irmãos É fácil Você aperta ali para acender a lâmpada A lâmpada acende Eu quero Eu quero começar a viver A apertar o interruptor Não ter lâmpada E ter uma claridade dentro do quarto Dentro da sala A glória do Senhor A glória do Senhor Ela vai nos levar a lugares mais profundos, irmão Lugares mais profundos A glória do Senhor A glória do Senhor Amém Deus tem muito mais para mim e para você Você crê nisso? Amém Irmãos, a fé Ela opera mesmo que o ambiente não seja favorável E as circunstâncias não sejam favoráveis Deus Ele opera Amém Deus Ele vai na contramão Deus sempre anda na contramão Sabe na contramão do mundo Do sistema Da religiosidade Sempre o Senhor Ele vai andar na contramão Por isso Vamos mudar o nosso vocabulário Irmãos, o que você tem? Ah, pastor A minha doença Não, irmãos Não é sua É do diabo Essa doença não é sua Vamos mudar esse vocabulário Amém A fé opera Independente do ambiente Seja favorável ou não A fé Ela é operante Amém Ela é operante Você crê nisso? Glória a Deus Irmãos, eu quero que você abra em Mateus 24 Nós vamos terminar a palavra Amém Deus Nos aviva nessa manhã, Senhor Nos move Pelo teu Espírito, Senhor Mateus capítulo 14 Oh, desculpa Eu falei 24 Então me perdoa É 14 Mateus 14 e 22 Mateus 14 e 22 Mateus 14 e 22 Mateus 14 e 22 E despedindo a multidão E despedindo a multidão Subiu ao monte para orar A parte E chegada já a tarde Estava ali Só Vai ter momentos da nossa vida Que nós vamos ter que orar Sozinho Nós vamos ter que separar momentos de oração Para Deus revelar algumas coisas No teu Espírito Para o momento que você está vivendo Amém A palavra nos guia e nos rege Amém A Bíblia diz lá em Apocalipse 19 e 10 Que Jesus se movia pelo Espírito da profecia Ele andava pela palavra que o Pai o tinha entregue Amém Nenhum momento você vai ver Jesus duvidando Daquilo que ele recebeu do Pai Por isso nós não podemos duvidar daquilo que nós recebemos do Pai Aquilo que o Filho dele fez por mim e por você Aquilo que ele fez por mim e por você Nunca pode gerar dúvida em mim e em você Porque a dúvida Ela manda a fé embora Amém O medo Ele não pode andar junto com a fé O medo é um dos maiores Opositores da fé Um dos maiores opositores da fé É o medo E a Bíblia diz que o amor de Deus Lança fora Todo o medo Por isso nós temos que nos Confiarmos no amor que Deus tem para conosco Nós temos que confiar naquilo que Deus fez por nós Aquilo que Deus fez por amor de nós Se você não entender que o Senhor te ama nessa manhã E você se envolver neste amor Você nunca vai ter uma vida de fé Você tem que mandar o medo embora Medo do que irmão? Medo de qualquer coisa O medo Ele tira a fé Ele rouba a fé Ah pastor, é bíblico? É bíblico Diz assim no versículo 24 E o barco estava já no meio do mar Açoitado pelas ondas Porque o vento era Irmãos Jesus sempre vai estar naquilo que é contrário Pastor, você já viu um carpinteiro ensinar um pescador A pescar? Difícil, né? Mas a Bíblia me diz que um dia Jesus falou Pedro Lança Para o lado direito Como é que pode um carpinteiro ensinar um pescador a pescar? Irmãos Deixa eu dizer uma coisa para você Vamos sair da lógica? Vamos? Vamos entrar no sobrenatural? Só que você tem que começar a acreditar em algumas coisas Que os olhos não compreendem A mente não compreende A Bíblia diz que o vento era como? Ah irmãos Quando tudo diz que não Hã? O que que acontece? Quando tudo diz que não Quando tudo diz que não Hã? Se frustrar Você crê nisso, irmãos? Teu querer Obrigado Senhor Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Deus do impossível Não desistiu de mim Sua destra me sustenta e me faz prevalecer Até o fim Amém? Vamos até o fim ou não vamos? Vamos prosseguir ou não vamos? Vamos prosseguir Irmãos O vento pode ser contrário O vento pode ser contrário Amém? Aleluia Glória a Deus O vento pode ser contrário Mas o Senhor Ele é que acalma o vento E a tempestade Nós não podemos andar pelo ambiente Ah o ambiente é favorável Não é favorável Não importa O vento é contrário Mas ele Acalma O vento Ele acalma a tempestade Amém? Vamos lá E o barco Versículo 24 Estava já no meio do mar Açoitado Pelas ondas Porque o vento era contrário Totalmente Ao contrário Mas a quarta vigília da noite Dirigiu-se Jesus para eles Caminhando Por cima do Mar E os discípulos vendo Caminhar sobre o mar Assustaram-se dizendo É um fantasma E gritaram com medo Porém Jesus porém Lhes falou logo Dizendo Tem de bom ânimo Sou eu Não 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 Porque se você tiver medo Você não recebe aquilo que é de Deus Se você tiver medo Você não anda na fé Ele diz Não tem mais Respondendo o Pedro e diz Senhor Se és tu Manda Manda-me vir Ou ir Ter contido Contigo Por cima das Águas Pedro diz Senhor Me faz andar no sobrenatural Olha o que ele diz mais E respondendo Pedro disse Senhor Se és tu Manda-me ir Ter contigo Por cima das águas E ele disse Vem Ele diz Pedro Pedro Vem E Pedro fez o que irmãos? O que que Pedro fez? O que que Pedro fez? Teve uma atitude Ele ó Deus criou O milagre de Pedro Andou sobre as águas Amém? Aí nessa manhã O Espírito Eu falei Senhor Andando no sobrenatural E a gente fala tantas coisas Tem gente que fala tão mal do Pedro É porque Pedro afundou Porque Pedro afundou Irmãos Pedro andou sobre as águas Hã? O único É Jesus e ele Aliás Ele Sabe o que o Espírito Santo Falou pra mim aqui agora? Irmãos Pedro Ele só imitou Aquilo que Jesus fez Ele só imitou O que Jesus fez Ele viu Jesus Andando sobre as águas E ele falou Senhor Então Faça eu ir ter contigo E eu quero viver isso Sabe o que eu quero dizer Pra você nessa manhã Irmãos O Senhor disse Que ele fez coisas grandes Muito grandes Mas nós apóstolos Nós Eu 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 Nós Você Eu Nós Faríamos E faremos Nós 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 faremos Obras 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 Maiores 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 Maiores, maiores Maiores do que essas Você crê nisso? Está na hora da gente começar a ter atitudes Atitudes de fé João 14 e 12 diz o que, pastor Nilo? Olha lá Aquele que crê em quem? Em mim, diz o Senhor Jesus Fará as obras que eu? Pedro já vivia a palavra Talvez ali sem nem ter lido ela Não sei Farão as obras que eu faço Jesus andou, quero andar também Senhor, diga pra mim até o Senhor e eu vou Sabe o que o Senhor está querendo? Ele quer que você peça pra Ele nessa manhã Deus me usa Me faz ter coisas Sobrenaturais, dá um passo de fé E Deus vai começar a criar os milagres sobre você Ele vai começar a trazer os milagres sobre a tua vida Sobre a minha vida, amém? Amém? Pedro, irmãos, ele andou sobre as águas Uau Andar sobre as águas Top, pastor João, já pensou? Meu Deus, que delícia Irmãos, não é pra ter poder Eu vou viver E eu creio que eu vou viver As coisas sobrenaturais do Espírito Eu recebo nessa manhã Tudo isso do Senhor Só que, irmãos, o que mais me alegra Apóstolo É pra ver o nome do Senhor Ser glorificado O nome do Senhor Ser glorificado A palavra do Senhor Ser cumprida Nas nossas vidas Não é pra termos poder O Senhor diz Eis que vos dou o poder Ele já nos deu o poder Mas não é, irmão, pra receber poder E andar na rua por aí Dizendo, ah, porque eu sou o tal Ah, porque o meu nome é Pastor Ricardo Não é, irmãos É pra ver a glória do Senhor Se manifestando É pra ver as pessoas Sendo libertas É pra ver Satanás Sendo derrotado Na vida das pessoas Por isso, esta manhã É manhã de libertação Sobre a tua vida É manhã de libertação Sobre a tua vida O Senhor diz pra mim Nesta manhã Que Ele está libertando você No espiritual Nesta manhã Você vai viver Coisas sobrenaturais Do Senhor Nesta manhã Amém Vamos lá Concluir isso aqui Diz mais A palavra do Senhor Jesus, porém Falou logo dizendo Tem de bom ânimo Sou eu, não temas Versículo 29 E Ele disse Quem? Jesus pra quem? Pedro Vem Descendo do barco Andou sobre as Paraíter com quem? Irmãos Todo mundo que vai ter Encontro com Ele Ou que teve encontro Com Ele Que anda com Ele Nós vamos ter que dar Um passo de fé Deus, Ele Eu creio que Deus Ele se agrada Dos filhos que andam Na fé Dos que andam Segundo a palavra Dos que andam Segundo a escritura Dos que são guiados Pelo Espírito Os que são comandados Pelo Espírito Amém Amém E ali Pedro Deu um passo Tem que ter coragem Tem ou não tem que ter coragem? Então irmãos O medo não pode andar com a fé Ou você é corajoso Ou você é medroso Não tem como Pastor Estou com medo O medo é um sintoma De que você não crê Jó disse assim Temia eu O que mais temia Vem o que? E o que aconteceu com ele? Tudo Quando ele disse Temia eu Ele teve medo Irmãos De tudo o que aconteceu Sobre ele Só que lá no Se não me engano No último capítulo Ele diz assim Senhor Eu conheci o Senhor De ouvir falar Mas hoje Mas hoje Meus olhos te veem E eu vejo que é tudo diferente Do que eu imaginava Sabe o que significa isso irmãos? O Senhor quer que eu e você Venha ter experiências com ele Não vamos andar pelas experiências Das pessoas somente É bom É importante É importante A gente ouvir experiências Ouvir testemunhos Essa semana eu estava ouvindo Um pastor e ele falava assim Eu fui chamado Para pregar numa igreja E eu estou com essa palavra Eu vivi isso Quando eu fui para a Bahia Quando eu fui para a Bahia Para a igreja do pastor Anderson O apóstolo sabe Era uma igreja Totalmente tradicional O apóstolo precisa ver O que Deus está fazendo lá Na vida dos meninos Que estão lá Eles permaneceram firmes Pastor Até hoje eles estão firmes Tem um grupo de 13 jovens lá Que estão firmes Evangelizando Orando Buscando a Deus Irmãos Quando a obra é do Espírito Ninguém para E aí ele contava Um testemunho Dizendo o seguinte Que ele foi Ele foi chamado Para pregar numa igreja Tradicional E na hora que o pastor Chamou ele Ele falou Pastor eu não posso E aí sabe por que? Porque eu creio Em coisas que vocês Não acreditam E vocês vão achar Que eu vou estar te ofendendo Eu não vou E ele falou Mas por que? Ele falou Porque eu creio Nos dons do Espírito No mover do Espírito E vocês não acreditam nisso Aí o pastor falou Não, mas eu quero que você venha Ele falou Então liga para o presidente Do teu ministério E comunica a ele Que eu estou indo Porque eu não quero Depois ter problema Eu quero respeitar Eu quero Não quero ser Desonroso aos irmãos Ele falou Não, você não está entendendo Eu sou o presidente nacional E eu quero que você venha Ele falou Pois então pastor É o seguinte Eu vou fazer e falar Aquilo que o Espírito mandar Ele falou Você tem total liberdade Sabe por que? Porque eu também quero ser avivado Deus disse para mim Nesses últimos dias Que eu quero ser avivado Então esse pastor Chegou nessa igreja 20 minutos antes Ele foi para parar O carro dele nessa igreja E uma BMW Bonita do ano Parou na frente da igreja Um senhor desceu Deixou O carro na frente da igreja E atravessou a rua E entrou Numa casa do outro lado E ele falou Poxa Eu não queria Pôr o meu carro aqui Para não atrapalhar a entrada Vai que vir um cadeirante Esse senhor colocou O carro aqui Entrou naquela casa ali Bom, amém Colocou o carro lá na frente Voltou a pé Entrou na igreja Ficou esperando Da horário do culto O pastor chegou Ele cumprimentou o pastor Ele falou Pastor Esse carro aqui De quem que é? De algum membro? Ele falou Não rapaz Tem um Centro Espírita Aí na frente E esse rapaz Já tem uns dois meses Que ele está Pôndo o carro aqui na frente Ele vai para lá E deixa o carro aqui Ele falou Pastor Mas o senhor precisa ir lá Ele falou Rapaz Você é doido Eu não vou lá Mexer com esse povo Nada Vai que ele joga Uma mandinga Para mim Aí eu morro Ele falou Tem alguma coisa errada Ele falou Pastor Que negócio doido é esse? Alguém tem que falar com ele Ele falou Então vai você lá Porque eu não vou não Se ele joga uma praga Em mim eu morro Aí esse pastor Foi lá Opa Tudo bem Eu quero falar com o senhor Dono daquele carro ali Ah ele não pode falar com você agora não Não mas eu preciso falar com ele Não mas ele não pode falar com você agora Ele está ocupado Ele falou Não fala para ele Que eu preciso falar com ele Mas me adianta Ele falou Se eu fosse para falar com você Eu falava Rapaz Vai buscar esse homem lá Que eu preciso falar com ele Tá bom Então espera um minuto Aí veio o senhor Pois não Ele falou O senhor que é o dono daquela BMW ali Ele falou Sim sou eu mesmo Eu falei Por que o senhor parou lá Porque está atrapalhando ali A entrada da igreja Se chega um cadeirante Ele falou Não eu paro lá Porque é o seguinte Já tem alguns meses que eu estou aqui No meu terreiro E eu estou sem seguro Não tive dinheiro para pagar o seguro E lá na frente é o seguinte Tem dois obreiros de vocês Que tiram foto do carro Que ilustram o carro Passam em volta do carro Ficam olhando o carro De um lado para o outro Aí o que eu imaginei O primeiro dia que eu deixei lá Poxa Eu estou sem seguro Aqueles homens estão ali Vai estar bem seguro Por quê? Porque eles estão cuidando do carro para mim Então por isso que eu parei lá Porque eles não assistem o culto Eles ficam lá na frente Só olhando o meu carro Tirando foto E tirando Fazendo filmagem Então eu sei que ali Ninguém vai roubar Ele falou É? Falou é Falou Pois então Eu quero te pedir um favor A partir de hoje Hoje o senhor vai deixar lá Mas a partir de hoje O senhor pode tirar o carro Porque eu não quero mais o carro lá Não, tudo bem então Não vou mais deixar Entrou na igreja O culto tinha começado O pastor começou a pregar Meia hora de culto O senhor apareceu lá na porta E pediu para os obreiros Chamar o pastor Fala para o pastor Que eu quero falar com ele O obreiro subiu lá E falou Pastor Ele falou Rapaz, eu estou pregando É urgente Pois não Está vendo ali o pai de santo? Então, ele quer falar com o senhor Mas por quê? Ele falou que Depois que o senhor foi lá Ele não conseguiu incorporar E que o senhor estragou a festa deles E que o senhor é um desgraçado Que ele vai te matar E ele quer falar com o senhor lá Ele falou Pois então, obreiro Fala para aquele homem Que o culto hoje Não tem hora para acabar Se ele quiser falar comigo Ele vai esperar Até a hora que o culto acabar O obreiro subiu Foi lá falar com ele Daqui a pouco Deus levantou uma irmã De um coque Começou a rodopiar No meio da igreja E dançar O pastor dizia Que era aquela dança bonita Sabe? Parecia uma coisa Bem organizada E aí o povo começou E ele falou Senhor Aí o pastor Presidente que estava no fundo Que aqui normalmente Nas igrejas Ficam umas cadeiras Aí a tribuna Aí veio um pastor da tribuna Chegou assim No ouvido do pastor E falou assim Pastor, me desculpa Me perdoa Eu não sei o que aconteceu Com a minha esposa hoje Pastor Ele falou Aquela mulher é tua esposa? Ele falou É Eu falei Então Deus começou Do lado melhor da igreja Da liderança Irmãos O culto acabou meia noite Ou seja Deus Avivou a igreja Onde eu quero chegar nisso? O ambiente Pode não ser favorável Mas se eu e você Cremos Naquilo que Deus tem pra nós Quantos de nós Temos medo De feitiçaria? De espiritismo? Não Tem gente que passa Numa encruzilhada Que tem ali Aquelas comidas Crente Irmão Aonde eu quero chegar Pastor Aonde a luz chega As trevas tem que ir embora Amém? Eu creio Na restauração Na libertação Em tudo aquilo que Deus tem Amém? Através da sua vida O Espírito do Senhor Está sobre você A unção do Santo Está sobre você Nenhuma arma Forjada contra você Prosperar Todas as setas Que Satanás Vem a sua vida Não vai prosperar Antes vai cair em juízo Amém? Você crê nisso? Irmãos As portas Porque Deus tem o melhor Pra mim e pra você Deus tem o melhor Pra mim e pra você Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Pastor Sérgio Vamos avançar Vamos ou não vamos? Quando a gente for levantado Pra pregar Vamos pregar a palavra Vamos pregar a palavra Porque a palavra Ela gera vida A palavra gera vida Irmãos Eu aprendi isso Quando eu vou na casa De alguém Irmãos Eu Ah porque a pessoa É idólatra Esquece Fala de Jesus Fala de Cristo O Salvador O Libertador O Emmanuel O Emmanuel O Deus conosco O Todo Poderoso Amém? Pregue a palavra A tempo Fora de tempo Pregue a Palavra A palavra É o Poder de Deus Amém? Você crê nisso? A palavra É o poder de Deus Vamos andar na palavra Essa manhã Essa manhã Irmãos É manhã que nós vamos Nós vamos andar na palavra Nós vamos andar na palavra Nós vamos andar na palavra Se a palavra disser pra gente Direita Joga a rede Para a direita Nós vamos jogar a rede Para a direita Porque grandes peixes O Senhor vai nos dar O que eu quero dizer com isso Nós vamos andar pelo poder do Espírito Nós vamos andar pelo Espírito do Senhor Nós vamos andar pela palavra do Senhor Pelo Espírito do Senhor Amém? Eu quero concluir essa passagem aqui de Pedro Mateus 14, né? Vamos lá Versículo 29 E ele disse Pedro, vem E Pedro fez o que a igreja? Fala Diga assim Pedro Teve Atitude Se Pedro não tivesse ido Ele tinha caminhado Então, irmãos Ele deu um passo E creu Ele creu Porque a atitude Quem crê tem atitude Quem crê tem atitude Amém? Amém ou não amém? Amém, irmãos Quem crê tem atitude Atitude de fé Olha aqui, ó Ele desceu E descendo do barco Andou sobre as águas Para ir ter Com o mestre Jesus Mas Diga Mas Se eu andar pelo sentimento Eu perco a fé Aqui diz assim, ó Mas Sentindo o que? Ele teve um sentimento Entrou Um sentimento Racional E diz assim, ó E sentindo o vento forte Ele teve O medo Mandou a fé Embora Ele teve medo Quando ele estava Andando sobre as águas Por isso Eu e você Não podemos ter Medo Nesses últimos dias Satanás Ele tem trabalhado Com depressão Temos que orar Igreja Para Deus Nos dá estratégia Para a gente Colocar as mãos Sobre essas pessoas Ministrar Na vida Dessas pessoas E elas serem Curadas Oi? Sim? É agora Nós vamos fazer isso A palavra que Deus me deu É que no final Nós vamos ter um tempo De oração Sim? Irmãos O medo O medo tem tomado Conta de muita gente E tem feito Com que elas não vivam O melhor de Deus A palavra de Deus A fé Vem por o que? Ouvir E ouvir o que? O que que a palavra Do Senhor disse Para nós Nessa manhã? Não tenha medo Seja corajoso Anda na minha palavra Anda na fé Creia Tenha atitude de fé Vamos andar na Palavra Vamos ouvir E andar na Palavra Porque aí irmão Nós vamos mandar Todo medo embora Em nome do Senhor Jesus E nós vamos viver O melhor de Deus Deixa eu dizer uma coisa Para você Pastor É porque eu estou com isso Eu não sou de Deus Não irmãos Eu quero que você entenda Por favor Isso não é Para viver com você Amém? Isso não é seu Não é para ter Você não é para viver nisso O Senhor Ele tem o melhor Para mim Para você A Bíblia diz assim Irmãos Que nós somos mais Do que o que? Vencedores Nós somos mais Então irmãos Nós temos que viver Essa palavra Nós temos que viver Essa palavra Pastora Ah Pastor Com todo respeito Tá Eu não quero ofender ninguém Eu só quero Falar a palavra Amém? Eu quero que você Entenda no Espírito Existe um evangelho Positivista E existe a palavra Positiva Que é a palavra de Deus Que ela traz o que? Cura Irmãos Eu não estou pregando heresia Eu estou dizendo para você Que a Bíblia diz Que nós somos mais Vencedores Quem diz isso? Agora eu não vou pregar isso Não irmãos Nós somos mais do que? Nós somos mais do que? Então irmãos Vamos ter atitudes De mais do que vencedores Você que entrou aqui Nessa manhã Cabisbaixo Desanimado Triste Essa manhã É manhã de renovo Para a sua vida O Senhor quer que você Saia daqui hoje Transbordando Na presença dele Transbordando Na presença Do Espírito Amém? Para que você possa Possa gerar fé No teu coração No teu espírito E você caminhar De uma forma diferente Uma pessoa que anda em fé Não se relaciona Com o pecado Não se relaciona Com o pecado Irmãos Eu vejo assim Sabe? Eu vejo muitas ministrações Pessoas ministrando Pego muito Daquilo que é bom Para a minha vida Mas existem coisas Que eu não como Ela bate aqui na boca Eu cuspo fora Eu jogo para fora Eu não guardo para mim Porque não faz bem Para a minha alma Para o meu espírito Você tem que aprender isso Passou eu ouvi ali Fulano fazendo isso Mas não está na palavra Então irmão Esquece isso Deleta Vai para a palavra O que a palavra De Deus diz? A palavra de Deus Diz que eu sou Mais do que vencedor Então você é Mais do que vencedor Irmão Em Cristo Jesus Amém? Tudo posso Naquele que me fortalece Posso passar dificuldade? Posso Posso passar tribulação? Posso Mas eu também posso Viver o melhor de Deus? Posso irmão Posso ou não posso? Aí Eu sei que tem alguns Que não gostam Eu tenho a marca da promessa Eu tenho a marca da promessa Irmão Deus marcou a minha vida Há 17 anos atrás Deus veio e me marcou E semana passada Eu disse assim Eu estou preparado Se Deus quiser me levar Eu estou pronto Não é isso? E nessa manhã Eu falei Deus eu tenho convicção Que eu estou preparado Se o Senhor quiser me levar Eu estou preparado Irmãos Eu estou preparado Eu só não sei se minha esposa Está preparada para me perder Mas eu estou preparado Amém? Amém ou não? Eu estou preparado Por que irmãos? Porque eu conheci o Evangelho Você já teve desejo de ir para o céu? Por que pastor? Porque lá não tem choro Não tem Não irmão Porque Jesus vai estar lá Porque Deus vai estar lá Deus está lá Irmãos Nós vamos adorar ao Senhor Nós vamos sentar na mesa Com Abraão Isaac Fala a verdade É ou não é? Ou você não pensa nisso? Só eu penso Só eu penso nas coisas do céu? Meu Deus Eu vou ter que rever Meus pensamentos Não irmãos Tem dia que eu acordo de manhã E aí o dia está sendo difícil Eu falo Ô Senhor Ainda bem Que vai ter um banquete Tão tremendo no céu E isso nada vai acontecer Não vai ter choro Não vai ter doença Não vai ter preguiça Não vai ter nada disso Senhor Obrigado Porque o Senhor me faz Participar das coisas celestiais Sem não estar lá Fisicamente Mas eu Desfruto Daquilo que Deus me deu Desde o dia que eu Conheci a Cristo Por isso irmãos Eu estou sendo sincero com vocês Para alguns Às vezes eu forço Mas eu tento viver O melhor do que Deus tem para mim Às vezes eu sento numa mesa Com a minha esposa E nós vamos jantar E eu fico pensando Nas coisas celestiais E eu fico imaginando Senhor Como que vai ser lá? Sentar na mesa E aí Você já pensou Você fala Abraão Você foi um cabra macho Você ia mesmo matar Isaac? Poxa Parabéns Que legal Você ia arrumar Um problema Para Deus Porque se ele matasse Isaac O que que Deus tinha que fazer? E como é que ele ia ressuscitar Sendo que Jesus não tinha ressuscitado ainda? Não A minha pergunta é Como é que ele ia ressuscitar Isaac Se a promessa Era que o primeiro Que iria ressuscitar Era Jesus Ele seria O ressurreto Entre os mortos Não é? Então significa que Se Abraão Tivesse tirado a vida De Isaac Como é que é? Um problema Aí Deus falou Eu gosto Daqueles homens Pessoas que causam problemas Nesse sentido Irmãos Para o inferno Para os demônios Pessoas que causam problemas Sabe como irmãos? Pessoas que andam Segundo a vontade do pai Você imagine se Abraão tivesse matado Isaac Ele tinha tanta convicção Porque a Bíblia diz que em João Ele viu o dia Ele viu o dia Da morte e ressurreição Ele viu que Jesus Tinha ressuscitado Então ele pensou Se Deus é poderoso Então Se eu matar Isaac Ele Só que tinha um problema Jesus não tinha vindo ainda Como é que ele ia ressuscitar? Não, 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 não Ei, para, para É doido Tem fé Tem fé Segura esse homem Senão ele mata E eu não tenho como Ressuscitar Isaac Porque Jesus não veio ainda Amém? O que eu quero dizer com isso Irmãos? Será que se eu e você Andarmos nessa plena vontade O Senhor não vai se mover no seu trono A nosso favor, não? Ei, anjo Anjo Pode ir com esse aí Pode ir com essa aí Porque hoje Ele creu na minha palavra E as portas do inferno Não vai prevalecer Então vai com ele Vai com ele Porque ele vai entrar na fornalha hoje Será que não está na hora da gente acordar? Levantar Para aquilo que Deus tem para mim e para você Está ou não está? Então, irmãos O que eu quero concluir nessa manhã Que nós vamos orar agora Eu queria falar É tantas coisas Deus é bom Mas A palavra é dele A unção dele Ele me deu E eu ando nela Amém? Eu não posso ser hipócrita Dizer, ah não, eu não tenho unção Não, eu tenho unção, irmãos Quem tem unção aqui de Deus Levanta a mão Você tem que crer nessa unção Que Deus te deu Você tem que crer nessa unção Que Deus te deu Amém? E eu ando nessa unção Quando eu vou orar por alguém Eu falo, Senhor O Senhor derramou sobre mim A unção do Senhor Demônio Ei Eu falo, eu sabia que você estava aí Porque o Senhor me deu unção Para mandar você embora Te expulsar Sai dele agora O que tem que acontecer, igreja? O que tem que acontecer? E se ele falar, eu não saio? E se ele falar, eu não saio? E se ele falar, eu não saio? Eu não saio? Eu não saio? Saiu É mentiroso Irmãos, nós temos que andar na palavra Na verdade do Senhor, amém? Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Para terminar esse tempo Abra aí a segunda carta de Timóteo Você pode estender a sua mão para mim aqui? E me abençoar? Senhor, todo o mal estar do meu corpo agora Eu declaro seja rejeitado no mundo do Espírito Em nome de Jesus Senhor Estabelece a minha pressão agora Em nome de Jesus Todo o mal estar vai embora agora Eu te ordeno Sai Em nome de Jesus Amém? Você crê nisso? Eu tomei posse Segunda carta de Timóteo Só eu que não acho Timóteo Achei irmãos Segunda carta de Timóteo Capítulo 4 Amém Para ver O pastor está falando Para ver se você está pronto Estou pronto Estou pronto Se o senhor quiser me recolher aqui em cima desse altar Para mim Vai ser um prazer Partir Pregando o Evangelho Amém? Glória a Deus Ó Segunda carta de Timóteo 4 7 Diz assim Vamos ler no 6 Porque eu Estou sendo oferecido por Aspersão de sacrifício E o tempo da minha partida está Próximo Só que uma coisa eu tenho Paulo está dizendo Desde agora Não Combati 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 O bom combate Acabei A minha carreira E guardei uma coisa Irmão Quando nós falamos Guardar Significa proteger Amém? Então Paulo está dizendo Olha Uma coisa eu fiz Eu concluí a carreira Combati o bom combate Só que eu protegi uma coisa Para que tudo isso acontecesse A minha fé foi Protegida Então o que eu quero dizer Para você Tudo o que você recebeu No domingo passado Hoje De todos os domingos Que você recebeu De todos os pastores Pastor Rodrigo Pastor Samuel Pastor Sérgio Pastor Nilo Pastor Dirceu Todos os pastores Que vão passar por aqui Os diáconos Aqueles que vão ministrar Guarda Tudo Debaixo de uma proteção Não deixe Satanás Falar que dentro de você Proteja isso Quando tudo diz que não É o Senhor É o Senhor que me encoraja A prosseguir Irmãos Ainda que as coisas Dizem Não Você não pode andar Por Vistas Por circunstâncias Mas é pela Fé É pela É pela Amém? Se coloque de pé Vamos orar Antes da gente começar A orar Os que tem Irmãos Não tenha receio Você que Teve princípio de depressão Você que tem depressão Você que tem É Você tem Nesses últimos dias Tomado remédios Para depressão Para essas coisas Eu queria que você Viesse aqui na frente É Homofobia Medo Tudo que se relaciona Medo A depressão Opressão Eu queria que você Viesse aqui na frente Nós vamos orar pra você Pastor Mas vou me expor Irmão Fica tranquilo Relaxa Deus vai te curar Nessa manhã Amém? Não seja religioso Não É O Senhor vai Nos curar Nessa manhã Hoje é o dia Que o Senhor escolheu Para que nós pudéssemos Estar aqui Nessa manhã Isso não é vergonha Para nós É vergonha Para o diabo Porque ele perdeu Nessa manhã Todas essas vidas Que estão aqui Elas vão receber Da parte do Senhor Um renovo do Espírito Amém? Amém? Glória a Deus Pastores Que estiverem aqui Vamos orar por eles A Bíblia diz Colocarão as mãos Sobre os enfermos E os curarão Se tiver algum diácono Aí Napoleão Pode vir também Amém? Diácono daqui Também Pode vir A unção do Senhor Está sobre vocês Amém? Aleluia Glória a Deus Irmãos Irmãos Tem mais gente aqui Não tenha medo não Hoje é o dia Que o Senhor vai te libertar Sai do seu lugar Vem aqui Você que tem problema De opressão Depressão De esquizofrenia Todos esses problemas aí Que talvez os médicos Te enganaram Diz pra você que isso aí É medo É não sei o que Não irmãos Vem O Senhor vai te curar Nessa manhã Há um poder de Deus Derramado sobre este lugar Nessa manhã Amém? Glória a Deus Levanta suas mãos Começa a orar a igreja Você tem o poder da ressurreição Dentro de você Amém? O Senhor habita em você O Espírito da ressurreição O Espírito Santo do Senhor Está sobre nós Está dentro de nós Está em nós E nós declaramos Nesta manhã Senhor Todo demônio Que está aprendendo A vida dessas pessoas Nós declaramos Nesta manhã A virtude do teu Espírito Está sobre nós O Espírito do Senhor Está sobre nós Nós declaramos agora Opressão Depressão Esquizofrenia Toda e qualquer Doença mental Nós vamos contra você Pela autoridade Que há no nome De Cristo Jesus E declaramos Sai Sai agora Sai agora Sai agora Sai agora Demônio Você que veio aqui Nesta reunião Nós vamos contra você Agora pela autoridade Do nome do Senhor Jesus Cristo Sai agora Sai agora Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Seja livre Aleluia Aleluia